Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Loussa Queer, que hoje nós vamos confeitar esse bolo. É um bolo de 2,5 kg recheio leitinho com ouro branco. Aí eu vou fazer uma pré-camada aqui no bolo, depois eu vou fazer um trabalho de bico, tá? Então eu vou fazer só uma pré-camada mesmo. O recheio desse bolo é leitinho com ouro branco, está bem recheado, bem molhadinho. Então eu vou fazer só uma pré-camada. Vou só selar mesmo o bolo, que eu não fico soltando farelo de bolo, tá? Olha, eu vou dar uma pré-camada aqui no prato. Aí eu vou usar então o bico 18 com o laranja da Margo, o 18 não, esse é o bico 20, pitanga menor, e o bico 21. Aí o amarelo e o laranja da Margo, tá? O tema desse bolo vai ser Naruto. Aí eu vou ver se eu consigo filmar e fazendo, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou fazer um laranja e um amarelo. Deixa eu ver se a Margo já ficou menor. O amor é ruim porque fica tremendo. Aí eu vou fazer só mais uma vez pra vocês verem. Porque meu celular não tá com muita memória. E eu quero gravar o final pra vocês verem o topo. Ó, então eu vou fazer assim em todo bolo, tá? E já volto. Voltei, pessoal. Aí agora eu vou tirar aqui o excesso do chantilly que passou. Que eu vou fazer um trabalho de bico aqui em cima do bolo. Fazer um acabamento, né? Aí só não deixa passar muito chantilly pro meio do bolo. Porque o meio do bolo vai ficar branco. Ó. 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 Pronto, agora eu vou pegar um bico, pra mim fazer um acabamento aqui em cima do bolo, e já volto. Voltei, pessoal, aí com o bico 25, vou fazer umas pitangas aqui embaixo, ó, ó. Aí, eu vou fazer assim, em todo o bolo, aí eu já volto, tá? Vou mostrar, vou fazer a parte de cima também. Aí, já volto. Pessoal, aí, aqui em cima, eu vou fazer o bico 21 mesmo com a cor laranja, tá? Acho que fica mais bonitinho. Tchau. 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 Pronto. Pronto. Agora eu vou pro túper e já volto mostrando como que ficou, tá? Voltei, pessoal, pra mostrar como que ficou o bolo. Vou mostrar de pertinho, ó. Henrique. Três anos. Naruto. Ó. A alternativa do bolo. Ficou legal, né? Laranja e amarelo. Deu um destaque. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Inscreva no canal quem não é inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Todos os dias tem vídeo novo. Comenta aí nos comentários o que achou do bolo de hoje. Dois quilos e meio de bolo. Foi feito na forma de 17 cm de diâmetro. Bem recheado. Bastante ovo branco. Ninho com ovo branco, né? Então, teve bastante ovo branco. Então, eu agradeço a atenção de todos. Que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.